Eles passaram por muita coisa. Tivemos muitos problemas de infidelidade. Eu escondi uma coisa de você. Eu vim preparada. Eu trouxe os papéis do divórcio. E agora é tudo ou nada. Nós vamos embora juntos ou vamos embora separados? Saúde, meu amor. Terapia familiar. Terapia do Kama Sutra. Ah, legal. Terapia, bora. Nós vamos juntos. Milagres podem acontecer. 90 dias pra casar. A última chance no Discovery Home and Health. A última chance no Discovery Home and Health.